O prefeito Manuel Novaes encerrou a sua administração à frente do município de Porteiras entregando a Praça da Juventude deputado Wellington Landim. Um complexo poliesportivo composto de ginásio coberto, pista de skate, além de outros equipamentos que proporcionam lazer e desporto para os jovens. Portanto, mais uma obra que engrandece o município de Porteiras. Na abertura, o padre José Alves Sampaio fez a bênção das instalações. Doutora Tereza Landim, prefeita eleita de Brejo Santo e irmã do homenageado, fez a leitura. A solenidade, que foi bastante prestigiada pela população de Porteiras, também contou com a presença de vários familiares do homenageado e dezenas de visitantes de Brejo Santo, além de uma comissão formada por vereadores. A emoção foi o tom do discurso do prefeito Manuel Novaes, que em seguida conversou com a nossa reportagem. Tenho certeza que ele está presente aqui conosco. Faris, durante toda a nossa trajetória de vida, nós, Porteiras e o deputado Hélio Landim, sempre tornou essa cidade do seu coração. Então, eu, como um filho de Deus amado e tendo esse sentimento de amor também por o Édito, vivo esse momento de muita alegria de poder inaugurar uma obra, de poder estar perto durante a minha existência, aqui contemplando o nome dele e saber que ele sempre foi um grande realizador. Querido por todos os cearenses, mas aqui deixa a sua marca com carinho para que a gente possa engrandecer o seu nome e sempre contemplar, sabendo que um dia nós teremos o nosso encontro para fortalecer ainda mais a nossa amizade. O prefeito de Brejo Santo, Guilherme Landim, lembrou a amizade entre o seu pai e o prefeito Manuel Novaes e agradeceu ao povo de Porteiras. E vocês passaram por momentos com muita dificuldade e sempre estiveram juntos. Então, muito obrigado por essa amizade, por esse companheirismo, por tudo de bom que você e o povo de Porteiras puderam dar a papai. Guilherme também conversou conosco ao final do evento. Para a gente, mais uma vez, um grande prazer, uma emoção muito grande poder estar aqui hoje e só temos que agradecer a todos os irmãos curteirenses, ao prefeito Manuel Novaes, esse amigo, essa pessoa que tem, ao longo de toda essa história de amizade dele e do nosso deputado Wellington Landim. Agora, mais uma homenagem que nos emociona e que nos deixa muito gratos, uma obra magnífica, um complexo de esporte e lazer que agora é entregue à população de Porteiras e que nós vamos ver aqui dentro a alegria reinar, que era a marca registrada do nosso eterno deputado Wellington Landim. Então, a vocês, muito obrigado por mais essa homenagem, um feliz ano novo, que Deus possa abençoar cada uma das famílias de vocês, trazendo muita paz, muita saúde e muita prosperidade. A nossa reportagem também ouviu a primeira dama de Porteiras, doutora Maria do Socorro Martins Cardoso. É um momento de plena realização. Mesmo com uma saudade infinita dele, nós pudemos, de uma forma muito justa, homenageá-lo, juntamente com todos os porteirenses e os queridos amigos de Brasileiro de Santos. Obrigada. Mais cedo, antes da abertura oficial do evento, conversamos com o doutor Aníbal Tavares de Caldas, vice-prefeito eleito de Porteiras. Quero aqui parabenizar a administração, o Manuel Novaes e o Thelma Gantes, pela brilhante e merecida homenagem. O Hélio, que foi um grande representante nosso, e trouxe grandes obras. Nós conversamos também com o ex-prefeito de Brasileiro Santo, o doutor Uíder Landim, irmão do homenageado. Farias, são muitas emoções, como diz o nosso poeta, cantor, popular, Roberto Carlos. Realmente uma homenagem belíssima do povo de Porteiras, da Câmara de Vereadores, em especial o Manel e o Socorrinha, aquele nosso eterno deputado da abertura vinha. Assim, a gente fica extremamente desojeado com a obra belíssima e nos dá a certeza que o Hélio está vivo. Amém. Amém. Amém.